A nossa história de reflexão de hoje tem como personagens a morte, o orgulho, a vaidade, o amor e a justiça. Uma história que certamente o conduzirá a uma profunda reflexão sobre a vida. Mas antes de apresentá-la, eu quero lhe fazer um humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Um mestre sábio levou todos os seus discípulos até um grande jardim e disse Eis aqui o jardim da vida. Tudo aquilo que plantamos no jardim da vida gera frutos. Em breve, vocês poderão escolher o que desejam plantar no grande jardim da vida. Todos os discípulos partiram então jardim adentro. O jardim da vida era encantador, mas ele era também ao mesmo tempo sombrio. Certo dia, os discípulos avistaram duas figuras encantadoras. Não era possível vê-las nitidamente, pois uma cortina de fumaça ofuscava-lhes a visão. Porém, assim que elas se postaram frente a todos, foi então possível vê-las nitidamente. E todos os discípulos ficaram impressionados. Todos os discípulos fizeram então aquilo que havia sugerido o mestre e receberam do orgulho e da vaidade uma semente. E assim que o orgulho e a vaidade partiram, o mestre gritou. Estendam novamente as mãos. O amor se aproxima. E o amor traz consigo sua fiel amiga. A justiça. E os discípulos receberam também, do amor e da justiça, uma semente. E logo em seguida, o mestre explicou. Agora vocês possuem consigo a semente do orgulho e da vaidade e a semente do amor e da justiça. Escolham qual semente vocês irão plantar no grande jardim da vida. Decidam a qual semente vocês dedicarão tempo e esforço. Mas prestem bem atenção. O tempo é curto. Pois um dia, um dia a morte virá para retirá-los do jardim da vida. Todos os discípulos haviam ficado encantados com o orgulho e com a vaidade. E logo decidiram por plantar a semente que deles haviam recebido. Com exceção de um dos discípulos que optou pela semente do amor e da justiça. Os discípulos então se dedicaram à sua semente. Certo dia, os discípulos estavam reunidos junto ao mestre em torno de uma pequena fogueira quando avistaram uma figura assustadora a passar. É a morte, disse o mestre. Mas fiquem tranquilos. A morte vive caminhando pelo jardim da vida. Os discípulos se dedicaram à sua semente. As regaram todos os dias. E cada semente plantada no jardim da vida tornou-se então uma muda. Havia então agora, no jardim da vida, várias mudas do orgulho e da vaidade e uma muda do amor e da justiça. Passado um tempo, todas as mudas tornaram-se então uma grande árvore a darem frutos. Já havia passado bastante tempo que todos estavam no jardim da vida. Sendo assim, o grande mestre disse, A morte logo virá para nos retirar do jardim da vida. Não se pode ficar muito tempo no jardim da vida. E foi o que aconteceu. A morte logo surgiu e convidou todos a se retirarem do jardim da vida. Todos estavam muito tristes por terem de abandonar o grande jardim da vida. Com exceção do discípulo que havia plantado a semente do amor e da justiça. Ele parecia feliz. E antes de se retirar do grande jardim da vida, tal discípulo pediu à morte que o deixasse, contemplar um pouquinho mais a árvore do amor e da justiça. A morte concedeu-lhe tal pedido. E enquanto aquele discípulo permanecia distante de todos, contemplando a árvore do amor e da justiça, um outro discípulo foi até o mestre e disse, Mestre, estamos todos tristes por terem de abandonar o grande jardim da vida. Porém, o nosso amigo que está a contemplar a árvore do amor e da justiça parece feliz. O mestre, então, diz, É que não há alegria maior do que partir com a morte, sabendo que se deixa no jardim da vida os frutos do amor e da justiça. E você, o que você tem plantado no grande jardim da vida? O nosso desejo é que você possa semear as sementes do amor e da justiça. Não só para que você possa colaborar com o mundo melhor, mas para que você possa também, ao chegar ao final da vida, sentir a felicidade de saber que você parte com a morte, mas que você deixa no grande jardim da vida os frutos do amor e da justiça. Esse foi mais um programa Momento de Reflexão. Espero que essa singela história, extraída do meu livro, Faça a vida valer a pena, um convite à reflexão possa lhe ser útil. Reitero o meu humilde convite para que você se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho, nos ajudando, assim, a promover reflexão. Aproveito também a oportunidade para convidá-lo a acessar o meu site, www.palestrantealandecampus.com Lá você pode comprar os meus dois livros por um preço especial. E neste mesmo site, você pode conhecer um pouco do nosso trabalho com palestras e como contratar nossas palestras por um preço especial. Pois a nossa missão, a nossa missão é promover reflexão, de onde provém toda e qualquer transformação. Um forte abraço e Deus queira possamos nos encontrar no próximo programa para mais um Momento de Reflexão.